Nós vamos ler a Palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, até o versículo 11, Filipenses 3 de 1 a 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, perdi todas as coisas e as considero como refugio para conseguir Cristo. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, a verdade de Deus sob ataque. A verdade de Deus sob ataque. No primeiro capítulo de Filipenses, o apóstolo Paulo mostrou a supremacia de Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Está lá no capítulo 1, versículo 21. No segundo capítulo, a ênfase dele é a primazia do outro. Não tenha cada um em visto que é propriamente seu, mas também cada qual que é do outro. No capítulo 3, a ênfase dele é sobre a verdade. A verdade de Deus que estava sendo atacada. E eu penso que então esse texto se torna extremamente atual, pertinente e necessário. Porque ainda hoje, a verdade de Deus está sendo atacada, não apenas pelos críticos da fé cristã, mas a verdade de Deus está sendo atacada por aqueles que se infiltram na igreja com falsa piedade e perigosas heresias. O que nós estamos vendo na igreja evangélica brasileira, de certa forma, é que o antigo evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, está sendo substituído por um outro evangelho. Um evangelho híbrido, um evangelho sincrético e um evangelho místico. Daí eu penso que o texto de hoje é absolutamente oportuno e pertinente para os nossos dias. A guisa de introdução, nós vamos olhar o que está no verso primeiro, porque Paulo dá a impressão que está concluindo a carta. Mas na verdade ele não está concluindo. Quando ele diz, quanta ou mais irmãos, dá a impressão que ele está indo para a conclusão. Mas na verdade ele está querendo introduzir um novo tema, um novo assunto. E antes de fazê-lo, Paulo volta à tônica principal desta carta, que é a alegria. Então a guisa de introdução, olhe aí comigo em primeiro lugar, que a alegria cristã é centrada em Cristo. Quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui, é que esta frase, esta expressão, é como que uma ponte entre o que Paulo já havia dito e o que vai dizer. Ele começa a mostrar para nós, que Cristo já foi glorificado e exaltado, como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso modelo. E agora, já que Cristo está exaltado, Ele deve ser a fonte da nossa alegria. E Paulo vai começar então a dizer para aquela igreja, que a alegria do cristão não é a ausência de problema. A alegria do cristão não é circunstância favorável. A alegria do cristão independe de situações, de circunstâncias. Porque a alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Ela é centrada na pessoa de Jesus, que já está exaltado. E então Paulo diz, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. A segunda coisa que ele diz, a título de introdução, é que a repetição é um poderoso recurso pedagógico. Preste atenção no que ele diz no verso 1 ainda. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Isso é um fato interessante, porque via de regra, o que Paulo escreve para as igrejas, não é fato novo, não é novidade. Paulo reprisa, repete, volta a enfatizar os mesmos fatos, as mesmas verdades, as mesmas doutrinas. Com isso Paulo está querendo dizer, que a igreja não deveria estar à cata de coisas novas, de novidades. Mas ela deve se apegar, ela deve se agarrar, as mesmas e antigas e gloriosas verdades do cristianismo. O que Paulo está dizendo, é que ele não tem nenhum problema em repetir as mesmas coisas. E que a igreja deveria olhar para essas repetições como um fato, que vai trazer segurança para ela. Aliás, irmãos, nós repetimos muitas coisas na vida. Por exemplo, nenhum de nós fica desgostoso por comer pão e beber água todo dia. Dentro da nossa cultura, comer arroz com feijão, faz parte da nossa mesa todo dia. O que Paulo está querendo dizer, é que há determinadas verdades do cristianismo, da fé cristã, que nós temos que voltar a elas, e voltar a elas, e voltar a elas, continuamente, constantemente. E ele diz, eu não me entristeço com isso, isso é segurança para vocês. A verdade de Deus precisa ser repetida e repetida. Nós não precisamos correr atrás de fatos novos, de novidades. Nós devemos sempre enfatizar, e ensinar, e bater nessa tecla, do antigo evangelho, da gloriosa verdade da cruz do Senhor Jesus. Bom, dito isso a nível de introdução, Paulo então vai focar os pontos deste texto. E o primeiro ponto que Paulo vai destacar nesse texto, são os falsos mestres desmascarados. Olha o verso 2 comigo. Acautelaivos dos cães, acautelaivos dos maus obreiros, acautelaivos da falsa circuncisão. Por três vezes, Paulo cita esse mesmo verbo. Acautelaivos. Já esta palavra é muito forte, a repetição tríplice dela, é uma ênfase poderosíssima. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, abra os olhos, ligue as antenas, não deixe de vigiar, não deixe de acautelar-se, porque há um perigo iminente. Porque há um risco iminente. Os lobos vorazes, com as suas mentiras e heresias perniciosas, querem entrar no meio do rebanho de Deus, para destruí-lo e devorá-lo. A heresia é bem verdade, tem muitas facetas, mas o seu veneno é sempre mortal. E aí Paulo vai mostrar para nós um segundo ponto, a necessidade de identificar os falsos mestres. Olha o verso de número 2 ainda. Ele vai caracterizar esses falsos mestres de três maneiras. Chamando-os de cães, chamando-os de maus obreiros, chamando-os de falsa circuncisão. Vamos considerar esse aspecto. Em primeiro lugar, ele trabalhando a questão, chamando-os de cães. Mas antes de focar esse ponto, é preciso perguntar. Paulo está aqui falando de três grupos diferentes? Cães, falsos obreiros e falsa circuncisão? Ou ele está descrevendo o mesmo grupo? De tríplice forma. Não tenham dúvidas de que Paulo está aqui falando sobre o mesmo grupo. Que está ameaçando a igreja gentílica. E quem são esses? Quais são esses falsos mestres? Qual é o perigo que a igreja gentílica está correndo? E não tenham dúvidas, os irmãos, de que Paulo está se referindo aqui aos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aquelas pessoas que vieram do mundo gentílico para a fé, para a fé judaica. E essas pessoas haviam também abraçado o cristianismo. E essas pessoas estavam tentando juntar cristianismo com fé judaica. Estavam tentando fazer uma mistura de cristianismo com a fé judaica. E querendo transformar o cristianismo numa seita judaica. E eles tinham um ponto que consideravam o ponto mais importante. Qual era esse ponto? Era o ponto de que nenhuma pessoa podia ser salva por Jesus. A não ser que obedecesse rigorosamente o rito da circuncisão. Se você notar em Atos 15 e 1. Esta era a grande heresia que justificou a convocação do concílio de Jerusalém. Porque se pregava, esses falsos mestres se infiltravam nas igrejas gentílicas. E estavam dizendo para aqueles irmãos novos na fé. Se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. E desta maneira, eles estavam querendo dizer que a salvação deixava de ser somente pela fé. Somente pela graça. E os judaizantes estavam ensinando que a salvação era um trabalho conjunto de Deus e o homem. Que o homem tinha que concorrer com Deus. Ajudar a Deus. E se o homem não se circuncidasse, a salvação não poderia ser eficaz na sua vida. Então Paulo entende que essa é uma heresia muito grave. Porque ela está atingindo a doutrina da salvação pelas suas bases. Ela está negando a essência do Evangelho. Que a salvação é só pela graça. Não tem obra, não tem mérito. Não há nenhum rito que a igreja possa acrescentar à perfeita e completa obra do Senhor Jesus Cristo. E Paulo combate esses falsos mestres com tamanha veemência. Que ele vai chamá-los em primeiro lugar agora de cães. Olha aí o versículo 2. Acautelaivos dos cães. O que é que Paulo quer dizer com essa expressão? Nós temos que entender o contexto histórico. No Antigo Oriente, os cães não eram esses animais de estimação que temos hoje. E que vivem, muitos deles, vida de burguês e de luxo. Há muitos cães hoje que têm uma vida melhor do que a vida de muitos seres humanos. São tratados a pão de ló. Os cães naquela época não eram assim. Eles eram animais semi-selvagens. que vagueavam em matilhas, caçando presas aos latidos. E Paulo então pega essa imagem do Antigo Oriente para dizer que esses falsos mestres estavam metendo o nariz e latindo suas heresias em todas as regiões. Paulo está dizendo que esses falsos mestres estavam entrando nas igrejas, latindo suas mentiras, seus enganos. E desta maneira, eles estavam contaminando a igreja de Deus com as suas heresias. Notem vocês, que os judeus olhavam para os gentios e chamavam os gentios de cães, de imundos. Aliás, os judeus olhavam para os gentios e diziam que eles não passavam de combustível para o fogo do inferno. Paulo inverte a imagem e diz vocês que estão pregando essas mentiras, tentando enganar o povo de Deus, introduzindo essa heresia na igreja de Deus, vocês estão agindo como cães. Por quê? Porque esses falsos mestres estavam entrando nas igrejas gentílicas, igrejas cristãs, e estavam roubando a liberdade dos crentes em Cristo Jesus, impondo sobre eles obrigações, impondo sobre eles uma nova escravidão. Paulo está dizendo aqui que esses falsos mestres eram como cães que mordiam seus calcanhares e seguiam de um lugar para o outro, ladrando as suas falsas doutrinas. Por isso Paulo chama dessa maneira. Mas agora, em segundo lugar, Paulo vai chamá-los os mesmos, os mesmos falsos mestres, de maus obreiros. Por que maus obreiros? Por que maus obreiros? Porque eles eram emissários, emissários propagandistas para perverter o sentido simples, puro, poderoso do evangelho do Senhor Jesus Cristo. tentando dar a ideia para as pessoas que elas deviam não receber o evangelho do jeito que Paulo pregava. Ou seja, de que somente dependemos da graça de Deus para a nossa salvação. Desta maneira, eles trabalhavam contra Deus, para desfazer a obra de Deus. Eles laboravam em erro porque eles estavam lutando não em favor da verdade, mas contra a verdade. Eles estavam trabalhando, mas trabalhando na contramão da vontade de Deus. Pregando um evangelho contrário ao evangelho da graça. Por isso Paulo os chama de falsos obreiros. Mas agora Paulo vai chamá-los, em terceiro lugar, de falsa circuncisão. E Paulo, cuidadosamente, vai usar um jogo de palavras. porque a palavra grega para a circuncisão era a palavra periptome. Mas ele usa uma outra palavra. Ele usa a palavra catatome. E essa palavra catatome não é a palavra circuncisão. É a palavra incisão, corte, amputação na carne que os pagãos usavam para marcar o seu corpo. E que era proibido pela lei de Deus. Aí Paulo diz, olha, quando vocês confiam numa incisão física no corte do corpo e não na circuncisão do coração, vocês são a falsa circuncisão. Se a única coisa que vocês têm para ostentar diante de Deus é um corte no corpo, é uma incisão na carne e não a circuncisão do coração e não a circuncisão dos lábios e não a circuncisão da mente e não a transformação da vida. Vocês não são circuncidados. Vocês são mutilados. E desta maneira, o apóstolo Paulo vai mostrar para aqueles falsos mestres que eles eram tão agarrados a um rito sagrado que o próprio Deus tinha instituído lá em Gênesis 17 que é a circuncisão. Mas este rito tinha um significado espiritual. A circuncisão, embora um rito físico, diz Paulo em Romanos capítulo 4, que a circuncisão era o selo da justiça da fé. E que agora, na nova aliança, este rito perdeu o seu sentido porque ele foi substituído, segundo Colossenses 2, 11 a 13, pelo batismo cristão. E desta maneira, Paulo diz que o verdadeiro circuncidado não é aquele que é circuncidado na carne, mas é aquele que é circuncidado no espírito, é aquele que põe a sua confiança em Deus, é aquele que põe a sua confiança na graça do Senhor Jesus Cristo. Desta maneira, então, Paulo descreve esses falsos mestres. Mas note comigo no verso 3, que Paulo está fazendo contrastes. E ele contrasta os falsos mestres com os verdadeiros cristãos. E aqui entra o meu segundo ponto. O povo de Deus identificado. Olha como Paulo também descreve o povo de Deus de forma tríplice. Porque nós é que somos a circuncisão. Note vocês. que mesmo quando um gentio não circuncidava, botando a sua confiança em Cristo, Paulo diz, vocês são os verdadeiros circuncidados. Embora não tenham recebido o rito físico da circuncisão. Porque na verdade, o projeto de Deus da circuncisão é que este rito fosse um símbolo espiritual e não algo puramente físico. E qual é a característica aqui que Paulo vai trabalhar? Primeiro, note comigo aí, o povo de Deus é identificado pela adoração. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Preste atenção que Paulo está falando não apenas de adoração, mas principalmente a quem esta adoração é prestada e de que forma ela é prestada. Ela é adoração a Deus e ela é adoração a Deus no Espírito. É o mesmo princípio de Jesus. O Pai busca adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Toda adoração que não é prestada a Deus é idolatria. E toda adoração que não é prestada em Espírito não agrada a Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Aliás, a palavra adoração aqui é uma palavra interessantíssima na língua grega é a palavra latria e que depois, mais tarde, na Idade Média, se buscou três palavras para descrever a adoração. Na Idade Média se pensou em adoração dulia, hiperdulia e latria. A adoração dulia é a adoração que se prestava aos santos. A hiperdulia era a adoração que se prestava a Maria. e a adoração latria era a adoração que se prestava somente a Deus. A palavra que Paulo usa aqui é exatamente a palavra latria. E esta palavra ela somente é usada no Novo Testamento para culto prestado a Deus. Mas esta palavra tem a conotação não apenas de culto intra muros, ou seja, num culto congregacional onde um grupo de pessoas se reúne para louvar e adorar a Deus. Mas esta palavra sempre é usada também para o culto da vida fora do templo. Ou seja, precisa existir uma sintonia entre o culto que prestamos coletivamente e a vida que nós vivemos individualmente. Então o povo de Deus é conhecido pela adoração. Segundo lugar, o povo de Deus é identificado pela centralidade da sua vida em Cristo. Paulo diz no verso 3, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Notem aqui um fato. No que os falsos mestres se gloriavam? Nas suas próprias obras, nos seus próprios feitos, nos seus próprios ritos, nas suas próprias ações, e não naquilo que Cristo tinha feito por eles. Aqui está algo maravilhoso, irmãos. É que a fé cristã, ela olha para Cristo. E nesta carta, Paulo diz que Cristo é a nossa vida, que Cristo é o nosso exemplo, que Cristo é o nosso alvo, e que Cristo é a nossa força. Se alguém se glorie, glorie-se em Cristo. Glorie-se na cruz de Cristo. Quando você vê hoje tantos líderes religiosos batendo palma para si mesmo, se engrandecendo, se envandecendo, chamando glórias para si mesmo, dando atenção para si mesmo, acendendo os holofotes em cima de si mesmo, e se está na contramão do evangelho, porque o povo de Deus é conhecido pelo fato de este povo viver para a glória de Cristo e se gloriar em Cristo e se alegrar nele. Mas ainda, olha aqui, terceira característica, e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. O que é que isso significa? O que é que Paulo quer dizer por carne aqui? Talvez uma das palavras mais difíceis de interpretar na Bíblia é a palavra carne, porque esta palavra tem uma gama grande de significado dependendo do contexto do lugar onde a palavra aparece. Aqui, nesse contexto, a palavra carne representa toda a religião produzida pessoalmente nas profundezas do coração e do estado de espírito humano. Carne aqui é qualquer religião que está confiada nos méritos humanos, nas obras humanas, nos feitos humanos e controlado pela natureza humana. Carne aqui é a religião desses falsos mestres, é a religião judaizante, porque eles estão confiados nos seus ritos, nas suas cerimônias e não na obra de Cristo. Ou seja, o cristianismo não se trata daquilo que nós fazemos para Deus. O cristianismo trata daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E aqui, agora, terceiro ponto da minha meditação, é o testemunho que Paulo vai apresentar, o testemunho de Paulo anunciado. E Paulo continua os contrastes. Ele vai agora fazer um contraste entre ele e esses falsos mestres. Olha comigo aí o versículo 4 e 5. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, porque os falsos mestres estavam confiando na carne, estavam confiando naquele rito chamado a circuncisão. E Paulo agora vai confrontá-los dizendo o seguinte, já que vocês confiam na carne, se fosse essa questão de confiar na carne, eu poderia confiar mais do que vocês. E aí ele vai fazer uma listagem. E nessa listagem, ele vai dividir em dois grupos. Primeiro, os privilégios de Paulo. Esses privilégios são privilégios naturais. Privilégios que Paulo os possuía, não por qualquer merecimento dele, nem por qualquer coisa que ele pudesse ter feito, mas coisas que ele tinha naturalmente. Vamos ver. Vamos ver. Note aí. Primeiro lugar, privilégio eclesiástico, ele era circuncidado ao oitavo dia. O que isso representa? Representa que Paulo se define como um judeu, genuinamente judeu. Ele não é um descendente de Ismael. Ismael foi circuncidado mais tarde, bem mais tarde, aos 13 anos de idade. Ele dizia, eu não sou um prosélito, eu não sou um gentio que de repente se converteu ao judaísmo. Eu fui circuncidado ao oitavo dia, ou seja, eu passei pelo ritual judaico de acordo com aquilo que prescreve rigorosamente a lei que uma criança deve ser circuncidada ao oitavo dia como foi Isaac e como foi Jesus Cristo. Ao oitavo dia. Segundo lugar, ele fala do privilégio da nacionalidade, ele era da linhagem de Israel. Ou seja, ele poderia retroceder na sua linhagem, na sua árvore genealógica e desembocar em Jacó. Em Jacó, que transformado por Deus, recebeu o nome de Israel. Certamente, muitos daqueles mestres judaizantes tinham vindo do paganismo, se convertido ao judaísmo. não tinham essas mesmas características e predicados do apóstolo Paulo, que pertencia ao povo escolhido de Deus. Terceiro lugar, o privilégio ancestral, ele era da tribo de Benjamim. Se você notar, Benjamim foi o único filho de Jacó que nasceu na terra prometida. Benjamim era o caçula de Jacó, o amado filho de Jacó, juntamente com José. Benjamim foi a única tribo que se associou com o judá para a preservação da dinastia davídica. De Benjamim procedeu o primeiro rei de Israel. Paulo está dizendo o seguinte, eu pertenço ao povo de Israel e pertenço à elite deste povo, a mais nobre das tribos. Ele está contrastando a si mesmo com aqueles falsos mestres. Agora, Paulo vai listar quatro fatos que não são agora coisas que ele tinha naturalmente, mas coisas que ele possuía como mérito. Como mérito. Quais são essas quatro coisas? Primeiro, olha aí comigo, versículo 5, Hebreu de Hebreus. Quando ele diz Hebreu de Hebreus, isso não é apenas dizendo que ele era um judeu puro sangue. Essa expressão era usada via de regra para aquele judeu que além de judeu, ele tinha aprendido o aramaico e falava o aramaico junto com os seus amigos e cultuava a Deus na sinagoga falando a língua hebraica e Paulo se dirigia aos judeus em língua hebraica. Esses judaizantes, muitos deles não sabiam falar o hebraico, eles eram helenistas que só sabiam falar o grego. Paulo diz, já que vocês querem competir em termos de se gloriar na carne, eu poderia gloriar-me na carne mais do que vocês porque eu sou hebreu de Hebreus, eu falo hebraico, eu falo aramaico, eu não sou helenista, eu venho de puro sangue judeu. Segundo lugar, ele diz aí, quanta lei fariseu e é muito importante entender isso aqui. Os fariseus surgiram via de regra no período intertestamentário e eles surgiram exatamente para se opor ao processo da helenização que estava levando os judeus a se adequarem à cultura helênica, à cultura grega, perdendo as suas características de povo separado de Deus. A palavra fariseu significa exatamente separado. E os fariseus eram aquele grupo que fazia parte dos separatistas, daqueles que se apartavam das coisas comuns para se consagrarem mais a Deus. Nesse aspecto é um fato positivo. Só que, só que, mais tarde, como nós sabemos, esses fariseus que eram os corifeus espirituais do judaísmo, eles perderam o seu rumo. E Paulo vai fazer a questão de dizer, e várias vezes ele diz isso nas suas cartas, dizendo que ele era fariseu, escolheu ser fariseu, está lá em Atos 23,6. Foi uma opção dele de não ser um saduceu, de não ser um erodiano, de não ser um zelote, mas de ser um fariseu, de ser dedicado ao estudo da lei de Deus. o mais extremado e zeloso na tradição de seus pais, segundo Gálatas 1,14. E ele chega a afirmar que ele era fariseu, pertencente ao segmento mais severo da religião judaica, em Atos 26,5. Então ele era esse fariseu. Ele está dizendo, olha, a classe mais pura do judaísmo, os fariseus, eu pertenço a essa ala, eu pertenço a essa facção. Terceiro lugar, ele diz, quanto a lei, ou quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Para um judeu, sobretudo o fariseu, a parte mais importante da religião judaica era o zelo. Zelo por Deus, zelo pelas coisas de Deus. E ele foi tão zeloso, que por causa da sintonia com a sua consciência, ele resolveu perseguir implacavelmente a igreja, porque ele entendia que a igreja estava na contramão dos projetos do judaísmo e sobretudo da seita farisaica. Ele foi tão zeloso ao ponto de entender que se preciso for, ele derramaria sangue para com isso agradar o seu Deus, de acordo com a sua religião. E finalmente, Paulo vai dizer que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Nós temos que entender que essa palavra irrepreensível aqui, na língua grega, não traz a conotação de irrepreensível moralmente. Esta palavra foi muito bem escolhida por Paulo para representar que ele não cometeu pecado de omissão com respeito à sua dedicação e zelo à lei judaica. Tudo quanto a lei estabelecia, ele procurou cumprir rigorosamente. É isso que ele quer aqui afirmar com esta expressão. Pois bem, agora nós vamos ver o ponto central, digo eu, desta mensagem, que é o ponto 4, que é a sublimidade do Evangelho estabelecida. E há três coisas aqui, irmãos, que eu quero chamar a atenção. Primeiro, o valor do Evangelho. Olha comigo aí nos versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Vocês notaram que ele alistou sete coisas que os mestres judaizantes consideravam supra-sumo para se vangloriar. aí Paulo contabiliza todas essas vantagens, coloca estas vantagens tirando-as da lista do crédito e coloca essas vantagens na lista do débito. Olha, se vocês pensam que isso aqui é crédito, para mim isso é débito, para mim isso é perda. Essas vantagens todas em que vocês estão confiando, isso é nada, isso é perda, pura perda, ou seja, qualquer confiança que não seja confiança na graça de Deus, na obra de Cristo, é prejuízo, é prejuízo. Deixa eu ilustrar isso, essa palavra perda que aparece aqui no versículo de número sete e o verbo do verso oito, perdi, só vai aparecer aqui em outro texto do novo testamento, que é Atos 27 e 38. Lá em Atos 27 e 38, onde essa palavra aparece pela última vez, ela vai nos ajudar a entender o que Paulo está querendo dizer. Lembram quando Paulo foi para Roma, para Itália, e ele embarcou num navio com 276 prisioneiros, mais o mestre do navio, o capitão do navio, os tripulantes e os marinheiros. pois bem, naquela tempestade borrascosa, enfrentando os tufões, as ondas revoltas, chegou o momento em que eles entenderam que se não jogasse o trigo que carregavam no navio fora, não apenas o navio podia naufragar, mas eles poderiam também morrer. Então aquilo que era lucro para eles, aquela carga que poderia ser lucro para os seus donos, para os mercadores e até para eles, para matar a fome deles, se não fosse jogado fora, eles sofreriam uma perda maior. Aí Paulo poderia ilustrar, porque não é que Paulo está fazendo essa ilustração, nós estamos apreendendo essa ilustração da palavra. É a única vez que a palavra perda aparece de novo no outro testamento, é nesse contexto. Então aquilo que era lucro, a carga, tornou-se perjuízo, tornou-se perda e teve que ser jogado fora para que eles fossem salvos. O que é que Paulo está podendo nos dizer agora? Aquilo que eles entendiam que era ganho, que era lucro, que ficava na coluna do crédito, agora Paulo diz, olha, eu ponho essas coisas na coluna do débito, porque qualquer confiança que obstrua a sua confiança exclusiva no Senhor Jesus, é puro prejuízo, é pura perda. E Paulo então vai alistar para nós quatro verdades importantes aqui sobre o valor do Evangelho. Primeiro, a pessoa de Cristo é mais importante do que os rituais religiosos. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, o que para mim era lucro aqui? Os rituais, a circuncisão, ou o fato de ser circuncidado oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ou o fato de ser hebreus de hebreus, de ser fariseu, de ser zeloso, de ser perseguidor da igreja, de ser irrepreensível de acordo com as normatizações da lei judaica, ele diz, olha, isso aí, isso aí, para mim, que eu considerava outrora lucro, agora isso é perda, por causa de Cristo. Cristo é mais importante do que rito, Cristo é mais importante do que qualquer cerimonialismo e ritualismo, ele está colocando aí que ele, se ele não tivesse o demasiado valor que atribuía esses privilégios e empreendimentos, eles o teriam privado de Cristo, o único lucro. Segundo lugar, o conhecimento de Cristo não é apenas teórico, mas sobretudo relacional. Olha o verso 8, sim, deveras, considero tudo como perda por causa do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A palavra que Paulo vai usar para conhecimento aqui, é a mesma palavra que a versão latina que a versão grega do Antigo Testamento vai usar em Gênesis 4.1 o verbo hebraico yadá. Não é conhecimento teórico, não é conhecimento intelectual, é conhecimento experimental, relacional, a mesma forma de conhecimento usado para um homem que conhece a sua mulher na relação íntima. Paulo está querendo dizer aqui que ele considerou todas essas coisas como perda para manter este íntimo relacionamento de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, cristianismo é muito mais do que apenas nós termos um corolário de doutrinas boas e corretas. Cristianismo é sobretudo relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, o amor a Cristo corrige nossas prioridades. Preste atenção aí, versículo 8 ainda, por amor do qual perdi todas as coisas, preste atenção, o que corrige o foco na vida de Paulo é o amor por Jesus. Por que que às vezes nós nos agarramos em determinadas coisas, brigamos por elas, lutamos por elas, nos gloriamos nelas? É porque certamente o amor a Cristo está pálido no nosso coração. Na medida em que o nosso amor por Jesus recebe o devido valor e o devido foco, as outras coisas perdem a sua prioridade na nossa vida e Jesus passa a ocupar o lugar central. Em último lugar aqui, possuir a Cristo nos leva a ver as vantagens pessoais e religiosas como refugio. O versículo 8 finalmente diz assim, por amor o qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para conseguir a Cristo. E essa palavra tem que ser explicada. Essa palavra refugio é uma das palavras mais complicadas para se usar para se usar numa conversa pessoal. Porque esta palavra não é uma palavra polida, delicada. Na linguagem comum essa palavra era usada para aquilo que você joga fora, para o lixo. Você descarta da sua casa, joga na lata do lixo. Mas na linguagem médica esta palavra aqui era usada para excremento humano, para algo que é mais abjeto do que lixo. Paulo usa uma palavra extremamente forte. Eu não sei se você já viu uma outra versão que em vez de refugio usa excremento. E talvez a palavra excremento seja uma palavra mais literal na tradução. O que Paulo está querendo dizer é que aquilo que os judaizantes vangloriavam-se tanto, davam tanto valor, ele diz o seguinte, olha, essas vantagens em que vocês se gloriam tanto, não passa de esterco, não passa de excremento, não passa de refugio, que deve ser destinado a lata de lixo. Vocês estão se agarrando a lixo, enquanto vocês estão perdendo aquilo que é importante, que é sublime, que é glorioso, ou seja, o conhecimento de Cristo e o relacionamento íntimo com Cristo. Este é o valor do evangelho, diz Paulo. Segundo ponto, olha o versículo 9 comigo, o conteúdo do evangelho, o conteúdo do evangelho, e aqui nós temos algumas coisas importantes a olhar, primeiro, a justificação é obra de Deus, e ser achado nele, não tendo justiça própria, a que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, então você vai aprender a primeira coisa, que a justificação é a obra de Deus, não é o que você faz, que torna você justo, por quê? Porque para você ser justo, você tem que ser perfeito, ser de voz perfeita, como perfeita o vosso Pai celeste, a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é impossível que o homem possa ser justo diante de Deus, profeta Isaías chega a dizer que as nossas justiças aos olhos de Deus são como trapo de imundície, e sabe o que que era o trapo de imundície? Me desculpem de explicar isso, porque é uma linguagem às vezes até complicada de dizer, quando a mulher, no período das suas regras, usa algum elemento, e depois que o sangue, que o fluxo desce, ela pega aquilo que absorveu o sangue, e joga fora, joga no lixo, joga no vaso, o que Paulo está querendo dizer, é que as nossas justiças, esta é a palavra hebraica, são como trapos, são como farapos, que você olha e descarta, como pode o homem então tentar se justificar diante deus, que é santo, 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 é impossível, que este homem tente agradar a deus, e aparecer como justo diante deus, fiado nas suas obras, então Paulo vai dizer, que a justiça é obra de deus, de que maneira? a bíblia diz que deus mandou seu filho como nosso fiador, como nosso representante, e quando jesus vai a cruz, diz a palavra de deus, que deus lançou sobre ele, o pecado de todos nós, ele foi ferido de deus, ele foi traspassado por causa das nossas iniquidades, e quando ele estava como nosso representante fiador, na cruz, ele dá um grito, dizendo está pago, ele pega o escrito de dívida que é contra nós, e rasga, anula, o encravam na cruz, e agora a bíblia diz que já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em cristo jesus, a obra está completa, deus os justifica com base na obra bendita realizada na cruz pelo senhor jesus cristo, é obra de deus, segundo lugar, a justificação é por meio de cristo, não é algo que você faz, é algo que cristo fez, é uma justiça de um outro colocada na sua conta, aliás a única obra que pode nos levar para o céu, é a perfeita obra de cristo na cruz do calvário, esta obra é boa, esta obra é suficiente, esta obra é completa, esta obra é perfeita, esta obra é cabal, e por esta obra realizada por cristo na cruz, é que nós somos justificados diante de deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de deus, em terceiro lugar, comigo olha aí, a justificação é recebida pela fé, é obra de deus, é mediante cristo, e é recebida pela fé, notem aqui irmãos, um tem gente que diz o seguinte, olha aí, eu vou ser salvo, porque eu tenho muita fé em deus, pensando que a sua fé é meritória, ou ela é a base da sua redenção, isso não é verdade, a base da salvação não é a fé, a base da salvação é a obra de cristo na cruz, a fé é o instrumento de apropriação da salvação, mas a base é o que cristo fez, por isso, nós precisamos entender que a obra que cristo fez na cruz é apropriada por nós, quando nós confiamos nele, ou seja, quando nós depositamos nele a nossa fé, finalmente irmãos, o último ponto do evangelho é a comunhão do evangelho, olha comigo aí o versículo 10 de 11, para o conhecer e o poder da sua ressarreição e a comunhão dos seus sofrimentos, modo a alcançar a ressurreição dentre os mortos, o que Paulo está dizendo para nós aí, é que o evangelho é muito mais do que a nossa dogmática teológica e doutrinária, o evangelho é relacionamento com Deus, é você receber esta gama de doutrina, receber esta verdade bendita, e fazer com que esta verdade bendita, não apenas polvoie a sua mente, mas toque o seu coração e transforme os seus relacionamentos sobretudo o seu relacionamento com Deus, e aqui eu quero destacar algumas implicações deste nosso relacionamento com Cristo, primeiro, implica na apropriação do poder da vida sobre a morte, olha o versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, o que que Paulo quer dizer com isso? Se a cruz de Cristo, a morte de Cristo, é o palco onde mais refugio o amor de Deus, o túmulo vazio de Cristo, a ressurreição de Cristo, é onde mais se enxerga o poder de Deus, e Paulo nos chama para olhar para a ressurreição, não como um fato histórico apenas, do túmulo vazio, mas de olhar o poder da ressurreição, o poder do Cristo vivo, que está conosco, e este poder é um poder atual, é um poder dinâmico, é um poder absoluto, o que que isso representa? Representa o seguinte, que você deve olhar para a vida, entendendo que Deus dá a você, este poder que vence a morte, este poder que não olha apenas para o tempo, mas que divisa a eternidade, que a morte não é o fim, quer na vida, quer na morte, nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, segundo ponto, implica na capacitação para enfrentar o sofrimento e a morte, versículo 10 ainda diz, e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte, note que ser cristão não é você ser arrancado das realidades naturais da vida, de você ser poupado de toda dor, vida cristã não é uma colônia de férias, não é um vida cristã não é uma estufa espiritual, vida cristã não é alguma coisa que você está agora tirado e arrancado das vicissitudes normais da vida, você também recebe a comunhão do sofrimento de Cristo, e aqui é preciso entender algumas coisas, primeiro, há um sofrimento que um cristão nunca deveria sofrer, é o sofrimento produzido pelo seu erro e pelo seu pecado, há muitas pessoas que sofrem, um sofrimento que um cristão jamais deveria sofrer, quando ele sofre as consequências do seu pecado e do seu erro, mas a Bíblia toda nos informa, que se você sofrer pela justiça, se você sofrer pelo Evangelho, se você sofrer por Cristo, você é bem aventurado, você deve se alegrar por isso, e quando você abraça o Evangelho, você recebe este poder de Deus, que capacita você a passar pelo sofrimento sem murmuração e sem amargura na alma, finalmente, finalmente, precisamos entender que Paulo está afirmando para nós, que ser cristão não é ser masoquista, ser cristão não é ser eremita, ser cristão é ter a capacidade de olhar com gloriosa expectativa a vida futura, é o último ponto, é o último ponto do versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, é claro que Paulo está aqui apresentando um elemento de dúvida ou de tímida esperança, de forma nenhuma, Paulo está aqui mostrando para nós que a vida cristã é desse jeito, primeiro vem a morte para depois vir a ressurreição, primeiro vem a humilhação para depois vir a exaltação, primeiro vem a dor para depois vir o consolo, primeiro vem a noite, para depois vir o amanhecer, primeiro vem o vale, para depois você alcançar os montes alcantilados, primeiro vem toda essa situação de desespero, da naturalidade e fraqueza humana, para depois você receber um corpo revestido de glória, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, irmãos queridos, eu fico extremamente grato a Deus quando olho para um texto como este, porque o apóstolo Paulo nesse texto, está voltando depois de gastar um tempo precioso no capítulo 2 falando de relacionamento, voltando agora a questão doutrinária, olha que coisa sublime é estudar a Bíblia, olha que coisa magnífica, a Bíblia é um livro completo, porque ela trata das nossas relações fraternais, mas ela trata também daquelas verdades que nós nunca podemos esquecer, há extremos que nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, se nós dermos apenas ênfase a comunhão, a fraternidade, ao relacionamento, ao congraçamento, a questão da igreja ser uma família, e esquecermos doutrina, e esquecermos teologia, e esquecermos as verdades pilares do evangelho, nós poderemos desvirtuar o cristianismo, se nós focarmos apenas doutrina, e nos esquecermos de aplicar essa doutrina na vida, nós também perdemos de vista a beleza do cristianismo, a verdade de Deus, ela tem essa harmonia, você fala de doutrina, e você fala de vida, você fala de vida, e você volta a doutrina, é esta harmonia, é este equilíbrio, é que torna estas cartas de Paulo tão oportunas, tão belas, tão ricas, e tão necessárias para a nossa vida, e para a igreja contemporânea, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus aplique estas verdades no nosso coração, em nome de Jesus, amém. 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 Amém.